Parabéns pra você, nessa casa querida Muitos anos de vida, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, do que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Parabéns pra você, nessa casa querida Muitos anos de vida E hoje são 11 de janeiro do ano de 2018 Hoje quem está completando aqui mais um ano de vida É o nosso diretor do Sistema Portal de Comunicação Adonias Soares E aproveitando aqui o nosso horário também Pra parabenizar, desejar muitas felicidades Ao nosso diretor Adonias Soares Que está aí completando mais um ano de vida Em nome de toda a equipe do Sistema Portal de Comunicação O pessoal da Rádio Portal FM Os locutores Em nome da secretária Em nome da nossa diretora Parabenizamos aí o senhor Adonias Por essa data especial que ele está celebrando Mais um dom da vida Então os nossos parabéns mais uma vez A você Adonias Soares E que Deus possa continuar te abençoando Muito e muito e muito Tenha muita saúde E amigos também Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Tenha tudo de bom O que a vida contém Tenha muita saúde E amigos também Voltabilite Tchau Tchau Abra Tchau Tchau